A Barra de São Francisco aproveitaram um dia de folga para conhecer técnicas de homeopatia voltadas para a produção rural. É neste pequeno cômodo no interior de Barra de São Francisco que Carlos prepara fórmulas homeopáticas. É com medicina alternativa que o produtor cuida de toda a lavoura de café e do tanque de tilápias. Carlos não usa nenhum tipo de agrotóxico. É uma qualidade de vida melhor a minha família e também a natureza. Há cinco anos, na propriedade de Seu Clemente, as 40 cabeças de gado são tratadas com homeopatia. Antigamente o criador gastava 2 mil reais por ano com remédios. Hoje as despesas caíram para 200 reais por ano, uma economia de 90%. Além de ser mais barato, mais incômodo, porque é produtor e é benéfico para a saúde. Tanto da minha família como de todo mundo consumir o leite, a carne, o gado. Por causa do sucesso da homeopatia em várias propriedades da região, cada vez mais os produtores estão se interessando pela técnica. Cerca de 250 pessoas aproveitaram o feriado para participar do segundo seminário de homeopatia e agropecuária no município. Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa estiveram no evento para incentivar o uso de remédios naturais no campo. Ele pode fazer a homeopatia da terra, ele pode fazer a homeopatia da rocha, ele pode fazer a homeopatia da água. Tudo natural, sem resíduo nenhum. Qualquer produto que se utilizou, homeopatia vai ser saudável sem resíduo nenhum. Mais informações na Escola Família Agrícola de Barra de São Francisco. O STV 2ª edição fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Obrigado.